Música 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 Que isso! Que isso! Que isso! Eita! Para vocês! Que vai, né? Que vai, né? E aí que mexe a nota é guia Passou, dançou Passou, dançou É muito bom, é muito bom É muito difícil É uma dita mais cheia E já que não tem a歧is do trabalho Não sou o vivo, não é legal Então vamos conectar Ensina a poder do chão Em tudo que é real E aí que desculpou assim E aí É isso É isso É isso É isso É isso É isso Olha! Lembra que isso é um show? É um chico de carro. Muito bom! Muito bom! E aí E quem gostou, aplausos, por favor! Bom, galera, muito obrigado pelo carinho, os horários, as palmas, aqueles que puderam dar. Esse é o trabalho que eu e meus amigos aqui a gente faz diariamente nas ruas do Rio de Janeiro, no intuito de entreter e alegrar um pouco da tarde de vocês. Bom, como qualquer outro artista de rua que vive a arte, que vive da arte, eles, meus amigos, aqui a gente vai estar passando o nosso mil de chapéuzinho da arte. Aqueles que puderem, claro, quiserem, estar colaborando com o nosso trabalho, a gente vai estar saindo daqui, ó, agradecidos de coração. Lembrando que o nosso chapéu, ele já está atualizado, digitalizado, e ele também já está aceitando o Pix, tá, pessoal? Aceita o Pix, né, gente? Boa tarde, família, boa tarde, boa tarde, boa tarde. Boa tarde, gente. Mais alguém pra ir por aqui, por eu levar o barco. Você não colocação da marca. Obrigado. Obrigado.